Bom dia, glórias e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacamento. Orando com muito carinho, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que desça sobre você, sobre nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Daqui a pouco, ao vivo, no colo de Jesus e de Maria. Amém.